E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack, também conhecido Como o C-Hare, é pessoal, não tem jeito não, como eu falei, vamos fazer o máximo de vídeos que podemos fazer do AV8B Night Attack, C-Hare É, mais um vídeo de JTAC, é como eu falei pessoal, antes dessa atualização 2.7 eu não tinha nenhum vídeo de JTAC com o C-Hare Apesar de todos os vídeos parecerem a mesma coisa, e aí tecnicamente são, a ideia é colocar mais vídeos no canal Eu tento fazer um pouquinho diferente para ver se vocês pegam alguma coisa Vamos usar o JTAC para travar uns alvos para nós Vamos usar hoje os foguetes a laser, que na verdade ele é classificado como um míssil Que é o APKWS, APKWS, eu vou usar o M151, vou levar 14 deles, copiou? Vai ser coisinha simples Como você pode ver no layout aqui, eu só estou carregando um sidewinder, uma antena, dois casulhos de foguete E o canhão, não vou usar nenhum pod, porque vamos usar o sensor de TV aqui no nariz da aeronave para localizar, para lançar o laser Na verdade, para localizar o alvo, quem vai lançar o laser nos alvos é o JTAC aqui Tanto é que ele está configurado para o armamento guiado e ele vai designar o alvo para nós com o laser Então o que vai acontecer? Nós vamos entrar em contato com ele com o rádio Ele vai passar um brief para a gente colocar o target point por aqui Vamos lançar o sensor de TV para cá Depois nós colocamos o foguete para localizar o laser que ele vai lançar em cima do alvo O laser vai travar e a gente vai disparar o foguete, vai ser coisinha simples Por isso acompanha aí JTAC, de novo, JTAC aqui no Sierra Agora no mapa de nevada de novo e vamos lançar ele com o laser, acompanha aí Prontinho, prontinho, já estamos aqui dentro da aeronave Vamos, estamos na runway, deixa eu acelerar aqui para a gente subir Vamos decolar e entrar em contato com o JTAC Vamos voar pessoal, let's fly, let's fly, vamos voar Vamos resolver essa situação rapidinho Espera aí, só decolar aqui Vamos falar com o JTAC, que ele é o principal cara da história aqui O segundo cara é o JTAC, que ele é o JTAC, que ele é o JTAC, que é o JTAC, que ele é o JTAC, que ele é de This is Axeman 1, 1, type 2 in effect, at 5, I'm ready for 9 lines. Beleza, vamos continuar. Ready to copy. Line is as follows. 1, 2, 3, NA, 6,000, beat, MSL, APC, November, Bravo, 4, 9, 9, 7, 4, 4, Markwell, laser, 1, 6, 8, 8, north, 450, meters, troops in contact, egress, south. Advise, ready for remarks and further talk on. Mensagem do briefing chegando, ali no hood, ali, ó. Peraí. Mensagem de texto. CAS, aqui, ó, o nosso briefing. Vamos em OZE. O FC habilitou, põe 1, dá Enter. Mudou. Hehe, já tá tudo no automático, né, pessoal? Troca o Zaypoint e até dá T1. Beleza. Vamos configurar o código do laser aqui, que ele já falou pra nós. DMT. DMT. O código é 1688. Beleza. Vamos selecionar o armamento, já. Vamos disparar... Vamos disparar 3 pra cada. Só pra ter certeza que nós não vamos voltar no cara. Olha o nosso waypoint aqui, ó. Vamos continuar. Ready to copy remarks. Use. O rádio tá truncado, né? Ê, JTAC. Bora lá, nove linhas. 6,000. Novembro, bravo. 4, 9, 9, 7, 4, 4. Reback correto. Report IP inbound. Report IP inbound. IP inbound. Enfield 1, 1. IP inbound. Enfield 1, 1. Continue. Beleza. Aquele waypoint que foi criado ali, que é o T1, é ali que tá o nosso... É ali que nós vamos ter que colocar o sensor do LST. O nosso sensor pra ver se o código do laser pega lá. Estamos a vinte e poucas milhas. O... O... O laser... Só trava lá em torno de quinze... Quinze milhas náuticas. Eu já selecionei o armamento? Já, né? Olha o sensor do foguete aqui. Nessa tela de cá, vamos colocar a tela LST. Beleza. Isso aqui é o LST. E esse aqui é o sensor de TV. Tá vendo o quadradinho passando na tela? Coloca ela em cima dessa bolinha ali, que é onde tá o T1. Próximo de quinze, você pede pro JTAC lançar o laser lá. Vai ser moleza, pessoal. Vamos colocar dois aqui, só pra peso de consciência. JTAC marcando com o laser. Usa foguete. Vamos usar foguete hoje, pessoal. Olha lá, aqui é o laser on. Vamos ver se ele trava, olha lá. Oh, santo Deus. Coisa boa. Olha lá, ó. Travadinho. Olha lá. Com o céu de nevada. Por isso que eu gosto desse céu aqui. As imagens ficam nítidas. Olha lá. Agora é continuar. Vamos no hino. Enfield, 1, 1. In from the northwest. Enfield, 1, 1. Clear not. Depois de 6, você pode atirar. Tá com 9. Aqui é o esqueminha. Atire e esqueça. Pera aí. Deixa eu colocar 3 foguetes aqui só pra... Porque eu não quero voltar ali, não. É atirar e morrer. 6 alto, 6 alto, 6 alto, 6 alto. Pode atirar. Que negócio. Dispara e esqueça. Cadê a fumaça? Pegou. Enfield, 1, 1, 1. Unite destruída. Re-attack is authorized. Ah, é? Tem de voltar? É ruim, hein? Deixa eu pegar um espacinho aqui. Fazer o quê, né? Ah, um morreu. O outro já tá se deslocando lá, que não é bom. Problema, não. Ele não tá vendo o JTAC? Teoricamente... É, aqui na teoria não, né? Tá camuflado. Como eu mostrei lá no editor. Pera aí. Só pegar uma distância aqui. Vamos continuar com o rádio. Vamos colocar o senso do LST lá em cima do waypoint. Nosso alvo ainda tá lá. Então ele vai procurar lá. Estamos a 9. Vamos reduzir aqui. Cadê você? Beleza. Deixa o quadradinho passando lá em cima do mesmo lugar. LASER ON. Oh, santo Deus. Não, ele pegou com o mesmo cara, filho. Nossa senhora. Sempre tem um cara pra atrapalhar seu dia, né? Pera aí. Pera aí. Vamos atirar lá só pra... Satisfazer ele. É que tá travado lá no chão, por isso. Olha lá. O sensor travado lá. Problema não. Problema não. Escreveu destravar? Olha lá. Beleza. O outro alvo tem algum lugar ali, filho. Vamos pedir pra ele repetir o briefing. F4. Foi até a bomba. F4. Pra ele repetir o briefing. Enfield. 1. 1. Requestra de atrapalho. Linha está seguida. 1. 2. 3. NA. 6.008. MSL. APC. Novembro. Bravo. 4. 9. 9. 7. 4. 4. Mark. Laser. 1. 6. 8. 8. North. 4. 150. Meters. Nova mensagem de texto. Fazer o que, né? Ah, tem uma coisa importante aqui agora. Pera aí. Oεια. Haya. Haya. Tchau. Haya. Haya. Haya madem. Haya jardins. Vamos ver o que vai dar isso aqui Vocês viram o que aconteceu aí, né? Olha lá, ainda tá travado Foi até bom ter dado esse problema Enfield, 1-1, spot Deixa eu achar esse alvo aqui Ah, olha ele ali É, se não é eu, né, pessoal? Pronto, tô indo Enfield, 1-1, in from the south Enfield, 1-1, cleared on Vamos ver se a gente acerta agora Aqui é um negócio, o sensor não acha, a gente acha Ai, ai, isso é pequeno Fazer o que, né? Lá foi Três foguetes Vamos ver o que ele vai falar Era pra ter dado esse erro, não Vou ter que fazer outro vídeo Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Ei, você quer ver? Errar Enfield, 1-1, target is not destroyed Clear to reattach É mesmo? É mesmo? Difícil, filho Só sei que você sabe Só sei que sabe isso, né? Nossa senhora Pera aí, pessoal Só dá um espaço aqui O JTA-C tá de sacanagem comigo hoje E o vídeo só vai ficando longo Só vai ficando longo Só vai ficando longo Colpa do JTA-C, vocês viram, né? Pra pegar dois ovos Tá fazendo a maior confusão Enfield, 1-1, IP inbound Enfield, 1-1, continue Enfield, 1-1, laser on Ah, agora sim, né, cara de pau Enfield, 1-1, spot Enfield, 1-1, in from the northwest Enfield, 1-1, in from the west Enfield, 1-1, clear to the ground Ah, que canseiro pra pegar um veículo É, não marca, né, mané? Enfield, 1-1, target is not destroyed Cara de pau, filho Enfield, 1-1, no further task is not available É mesmo, né? Que confusão que o cara fez É isso aí, pessoal Deu pra ver, né? Até de treinamento O JTA-C te sacaneia, filho Espero que o vídeo tenha sido útil Esquece de dar o joinha E assinar o canal não, pessoal Valeu, foi!